Para a população foi passado o tempo inteiro, salvo nos últimos dois ou três dias para preparar o anúncio que seria definitivo, a ideia de que ele estava se tratando, que a doença era séria, mas que ele ia se recuperar e reassumir. Então, todo mundo voltado para os boletins do Brito e tal, e esperançou, o querido não entrou no dia 15 de março, não vai entrar no dia, sei lá, 5 de maio. Então, era um tempo de espera. Quando ele chegar, vai começar a governar quem tem a titularidade, quem tem compromisso e tal. Esse era o estilo. Nós, o grupo, eu pelo menos, nós em geral não sabíamos tudo, mas à medida que começou a passar uma semana, começaram a filtrar as informações. E a doença é grave, a doença é séria, pode estar difícil. Bom, eu diria que 20 dias antes do desenlace, digamos, quando iniciou o mês de abril, depois de 15 ou 16 dias de Sarney, a gente já tinha uma consciência de que era muito difícil. E a gente já tinha uma consciência de que era muito difícil, mas a gente já tinha uma consciência de que era muito difícil.